Síndrome do impostor. É aquele sentimento que tu tem quando tu começa a achar que tu é uma completa fraude. O sentimento que tu não pertence a um lugar, que não é merecedor de algo. E acaba sentindo que todo mundo que tá à tua volta é melhor que tu, que tem mais habilidades do que tu, e que provavelmente tu não tem habilidade suficiente pra tá fazendo o que tá fazendo. Meu nome é Lucas Montano. Esse canal chama Lucas Montano. Dizem que metade dos profissionais de tecnologia, e talvez muito mais, possui a Síndrome do Impostor. Eu também tenho a Síndrome do Impostor. Eu sofro da Síndrome do Impostor. Não com a minha carreira de programador. Com isso eu tô super bem, super confiante. Eu sou programador desde os 12 anos. Então eu programo desde cedo. Já trabalhei em projetos de empresas bilionárias com milhões de usuários. Já criei meus próprios projetos. Já fundei empresas em cima desses projetos. Passei em várias entrevistas. Hoje eu moro no exterior. Sou programador aqui. Eu vou colocar uma coisa nova aqui no canal. Eu vou colocar um baddizinho aqui, um alerta. Então quando eu estiver usando sarcasmo ou ironia pra trazer um ponto pra vocês, eu vou colocar aqui um alerta. Mas falando sério, eu comecei a estudar programação antes de ter programação como uma carreira. Eu fui construindo a minha confiança ao longo dos anos, mais de uma década. É algo que leva tempo pra se construir essa confiança. Hoje eu não sinto síndrome do impostor como programador justamente pelo fato de que pra mim foi uma construção a longo prazo. Eu levei anos pra virar um programador profissionalmente. Eu, de fato, comecei a programar com 12 anos. Eu fui ter o meu primeiro job como programador com 17. Então foram 5 anos quebrando a cabeça até conseguir um emprego, digamos. E depois mais 10 anos atuando no mercado, mais de 10 anos atuando no mercado. Então eu não tenho síndrome do impostor ligado à tecnologia, mas eu tenho síndrome do impostor mesmo. Quero te convidar pra fazer parte dessa história que eu quero contar do YouTube. Mas antes disso eu preciso tirar esse pullover aqui, esse blusão, porque eu tô com muito calor. Esperem. Eu só usei ele pra dar um drama a mais no início do vídeo. A grande questão do canal no YouTube. Eu tenho síndrome do impostor no canal do YouTube. Vocês devem ver, devem ver isso às vezes em alguma live. Eu deixo escapar. O que é síndrome do impostor é justamente o fato de tu achar que tu não é capaz de fazer algo que tu quer fazer, entendeu? E mesmo que tu já esteja fazendo, já esteja sendo bem sucedido, digamos assim. O meu canal no YouTube ainda não é grande, não tem milhões de inscritos. Mas a gente bateu, por exemplo, a meta do ano. A meta do ano pro canal era 10 mil inscritos. E a gente chegou em 18 mil inscritos. Eu agradeço a todo mundo que se inscreveu no canal. Mas eu me sinto incapaz todos os dias quando eu venho aqui gravar um vídeo. E um dos motivos pra isso é o fato de que eu vejo outros youtubers que estão há mais tempo, né, nesse mercado. Que tem mais técnica, que sabe usar, por exemplo, o sarcasmo de uma melhor forma. Então muitas vezes eu sinto aqui que eu tô... Que eu tô simplesmente falando algo que é óbvio pra todo mundo. Algo que não vai ajudar ninguém. Várias vezes, mesmo depois de a gente ter batido a meta do ano de 10 mil inscritos, eu questionei. Eu me questionei se era justamente o que eu deveria estar fazendo. Então tu começa a se questionar muito. E na verdade, o que eu tô fazendo agora é... Eu preciso ganhar confiança. Então fake until you make it. Ninguém pode me contrariar. Tu tá errado. Comentários que não prestam, não são bons, eu vou deletar. Eu já tô fazendo isso até. Um de vocês comentaram que eu já tô fazendo isso. Na verdade, eu tô fazendo isso. Eu tenho bots, na verdade, que escrevem só comentários bons. É, eu tenho bots. Eu também tenho bots. Não é só o Felipe Deschamps que tem bots. Eu tenho bots. Se ele pode ter bots, eu também posso ter bots. Ninguém pode ser melhor que eu nesse canal do YouTube. Agora me perdi. Ah, eu tava falando da símbolo do impostor. A símbolo do impostor, ela começa muito quando tu tem esse sentimento, tipo, de fake until you make it. Quando tu quer fingir uma confiança que tu ainda não teve tempo pra adquirir. Tu até, externamente, tu pode ter convencido os outros que tu pode exercer aquela função. Mas, na realidade, tu psicologicamente, tu não teve tempo ainda pra processar tudo que tu já conquistou, todas as habilidades que tu já adquiriu. Então, o fake until you make it é algo que a gente tem que parar de fazer. Tu deve parar de fazer o fake until you make it. Tu não tem que fingir a confiança, porque a confiança é algo que vem com o tempo. E se tu fingir confiança, externamente, é o caminho mais rápido pra te ter a síndrome do impostor. E outra coisa importante, também, é que tu não deve ser o responsável por definir se tu tá ou não no lugar certo, ou se tu tá ou não preparado pra algo. Isso é o mercado que vai dizer. Mas, isso pode acontecer com vocês, também, com programação. Por exemplo, vocês estão programando algo. Comigo nunca aconteceu, como eu falei. Eu sou um exime programador. Por exemplo, vocês estão subindo um código lá pro repositório. Vocês estão escrevendo uma linha de código. Vocês fizeram várias coisas boas, entendeu? Mas aí, alguém vai lá e comenta sobre um trecho de código de vocês. Ou uma decisão que vocês tomaram errado. Que é super ok. Vocês vão tomar várias decisões erradas durante a carreira. Um feedback sobre um ponto do teu software que não tava funcionando. Começar a fazer que tu duvide de si mesmo, se tu é capaz ou não de fazer, continuar fazendo aquilo. Mas não foi o feedback em si, mas foi a dúvida que tu tinha já internamente. Então, não duvide de si mesmo. Espere o mercado dizer isso pra ti, tá? E continue tentando. Por exemplo, se tu passou numa entrevista, se tu vendeu um projeto, é porque tu foi capaz disso. O mercado precisa das tuas habilidades, mesmo que tu ainda tu vide delas. Tu acreditando nelas ou não, se o mercado te contratou, quer dizer que ele precisa da tua habilidade. Tu vai estar entregando valor pra alguém. E pode deixar, o mercado é muito justo. O mercado vai te dizer quando as tuas habilidades não são boas suficientes. Vai te dizer te demitindo. Não tenha medo de ser demitido. Agora, não pegue um feedback negativo do teu trabalho pra dar atenção pra uma insegurança interna que tu sinta, entendeu? Então, não precisa tu mesmo se julgar e se sentir que é um impostor. A menos, claro, que tu seja um impostor. Por exemplo, se te deu na telha que tu quer ser um cirurgião, um dentista e tu leveu alguns vídeos no YouTube, agora tu sabe até fazer clareamento. Tu compra o kit lá do Mercado Livre e sai fazendo clareamento na família inteira. Aí, tu é um baita impostor. Obviamente, tu não tenha todo o know-how, tu não tem toda a expertise, tu não tem o conhecimento pra fazer isso que tu tá querendo fazer. Tu tá prejudicando a saúde de alguém, tu tá botando a vida de alguém, talvez, em risco. Então, nesse caso, se tu quer ser um cirurgião, se tu quer ser um engenheiro civil, é melhor tu não ser esse impostor. Mas, do contrário, pode sim deixar o mercado te dizer, deixar o mercado te demitir, por exemplo, se tu não for um bom programador, não tem problema nenhum. Então, se tu acha que tu não tá no lugar que tu deveria estar, porque tu só tem pessoas melhores que tu, tu também deveria achar que uma pessoa que tá abaixo de ti, conhece menos de ti, tu não deveria estar no lugar que tu tá. E achar isso é simplesmente ser um imbecil, porque tu deveria estar ajudando quem tá ali tentando crescer. E tu nunca deve ser o melhor da sala, ele nunca deve ser pior também. Tu sempre tenta estar na média. Tu tem que estar dentro de um lugar onde tu tenha a possibilidade de crescer com os outros. E a humildade pra fazer isso. E tem três maneiras, na minha opinião, de lidar com a síndrome do impostor, tá? A primeira delas é simplesmente não lidando com ela. É simplesmente aceitar que talvez a gente não tenha as habilidades técnicas suficientes pra fazer algo, não tenha a competência pra fazer algo. E pra mim, essa primeira maneira de lidar com a síndrome do impostor não é a mais ideal, não é a que eu recomendo, porque é a que vai te frustrar ao longo da vida, e é a que não vai te levar a lugar nenhum. E a segunda maneira é a gente colocar as horas necessárias. E se tu quer virar um programador, tu tem que botar centenas de horas na frente de um computador, testando, lendo, praticando, criando projetos próprios, enfrentando toda a angústia de não saber o que tá fazendo. Isso é super normal. Isso é super normal. Se tu tá começando agora e tu se sente perdido, no mar de sopa de letrinha, isso é super normal. Isso é normal. Porque não é fácil, como todo mundo tá dizendo que é. Mas não é impossível. Basta é prática. É uma habilidade técnica. Toda habilidade técnica vai precisar de centenas de horas. E é isso. Essa é a segunda maneira. Colocar as horas necessárias. E a terceira maneira é, no caso, nem começar. E é isso. Eu espero que eu não tenha dito só o que tu quer ouvir. Eu espero que tu tenha absorvido alguma coisa que te fez refletir sobre as tuas ações, sobre os teus pensamentos. Então, pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu preciso sair agora mesmo aqui. Mas deixa aqui embaixo, em comentários, o que tu acha desse assunto. Qual que é a tua síndrome do impostor. Um forte abraço e eu vejo vocês na live de quarta-feira. Um forte abraço e eu vejo vocês na live de quarta-feira.